Spy Family, o anime onde um espião acaba de receber a missão mais importante da sua vida A Operação Styx, que visa manter a paz no mundo E para que ele possa concluir essa missão, ele precisa formar uma família falsa E após formar essa família falsa, descobrimos que cada um esconde um segredo um do outro O pai, Twilight, o maior espião do mundo A esposa, Yoh, uma assassina de aluguel E a filha, Anya, uma telepata Essa é a história de Spy Family No vídeo de hoje eu vou expressar minha opinião com relação a esse anime Spy Family E contar um pouco sobre as polêmicas que giraram desse anime ainda nesse ano de 2022 E o que está me surpreendendo é que o anime agora já está com a sua segunda temporada E ainda não houve nenhuma polêmica É isso que está me surpreendendo muito Mas eu assisti muito para o vídeo, já sabe, já clica no botão do like E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações para ficar aqui no canal Então sem mais ação, sem demora, bora para o vídeo Bom, como eu destaquei no início para vocês, a história gira em torno do nosso protagonista Lodge Que acabou de receber a missão mais importante da sua vida Que ele tem que manter a paz no mundo com o sucesso dessa missão E para isso ele tem que formar uma família perfeita para que ninguém suspeite de nada E que ele possa chegar no fio do cara que está prestes a iniciar uma guerra no mundo todo Devido a uma divisão de países É basicamente a história de Spy Family Ele acaba formando a família falsa Lodge E descobrimos que cada um tem um segredo Que está escondendo um do outro A filha, a telepata A esposa, uma assassina de aluguel E o pai, o maior espião do mundo Que está lá junto com a família para manter a sua missão E que ele possa concluir essa missão Mas como vocês devem saber muito bem Esse anime quando foi lançado ainda no início do ano de 2022 Já gerou várias polêmicas por parte da galera lá do Twitter Sempre que lançava um novo episódio Tinha uma polêmica desse anime Esse anime só não foi cancelado Por sorte, hein? Porque todo episódio que lançava Tinha uma polêmica Uma polêmica até que bem nada a ver às vezes, galera E nesse vídeo aqui eu vou destacar as principais polêmicas Bom, já vamos começar destacando a primeira polêmica Falando da sexualização da Anya No primeiro episódio de Spy Family Como vocês devem lembrar muito bem Acredito aí que vocês viram o primeiro episódio O Lloyd fica super feliz Porque a Anya passou na prova para entrar na escola E ele acaba ficando tão feliz Que acaba erguendo a filha lá no alto Só essa cena acusaram o Lloyd de pedofilia Tem noção disso? Os caras acusaram o pai lá de estar cometendo um crime contra a filha Só porque ele levantou a filha que estava feliz Naquele episódio eu nem vi maldade nisso, galera Eu vi só a felicidade lá do Lloyd Em ver que a filha tinha passado no exame lá de admissão da escola Mas realmente quem viu maldade nessa cena aí Busca tratamento Porque é uma cena feliz Onde o pai tá feliz com sua filha E que a missão dele está se concretizando Uma cena até que sem maldade, galera Quem viu maldade nisso, como eu disse, busca tratamento Segunda polêmica A escola exigir pai e mãe Essa é outra polêmica, galera Que veio aí por parte da galera que não se identifica com sua sexualização Eu não tenho nada contra Mas no anime, galera A gente tem que levar em conta que o anime se passa em 1961 Ou seja É tempos diferentes A gente está no ano de 2022 E lá era 1961 na história do anime Então era normal isso, galera Família até adicional Existe muito disso de família E como é mostrado no anime Ele não tinha esposa Então ele precisava arranjar uma esposa Para poder passar nisso E muita gente viu críticas nisso, galera Sendo que, como eu disse pra vocês O anime ainda tá meio que numa guerra ainda Tempos diferentes E não existia celular digital E essas coisas, galera Então era compreensível o anime demonstrar isso A escola exigia pai e mãe Porque era a cultura daquele tempo Mais antigamente Não tinha a mesma cultura que hoje em dia E muita gente ter visto maldade nisso E levar em consideração a história do anime O ano que se passa o anime Eu achei um pouco de maldade E olha que isso ainda foi no primeiro episódio, galera Então se você viu maldade Ou um pouco de preconceito nessa cena Tenta levar em conta a data em que se passa o anime Eu não tô atacando ninguém E nem estou sendo contra a escolha de ninguém Deixando claro Eu só estou levando aqui a história do anime em conta Terceira polêmica Mulher solteira aos 27 anos é errado Como vocês devem saber Quando o Lloyd está à procura da sua esposa Para poder concluir sua missão É nos apresentado a personagem Iorn Que é uma personagem que está solteira ainda aos 27 anos E como é destacado no anime E como eu já disse aqui pra vocês O anime se passa em 1961 E até destacado no anime de uma forma irônica Dizendo que quem é solteira até os 27 anos Ou depois disso É suspeito Como foi o caso de uma mulher lá Que foi presa e descobriram coisas sobre ela no anime E como a Iorn é um assassino de aluguel E ela ainda estava solteira e não tinha um marido Isso ia chamar a atenção, galera Então ela precisava arranjar um marido Para não chamar a atenção E como eu disse pra vocês Era 1961 Ou seja Qualquer mulher que estivesse solteira por muito tempo Isso ia chamar a atenção da sociedade Quem estudou história Sabe muito bem disso Que quando uma mulher ficava solteira por muito tempo Os caras até suspeitavam que ela era bruxa, galera Quem chegou a estudar um pouco de história Vai lembrar muito bem disso Então muita gente acabou criticando isso Dizendo que mulher tinha escolha de fazer o que quiser De casar ou não Enfim Realmente eu não sou contra nada disso Eu acho até certo aí a mulher Ter o direito de escolher com que idade vai casar e tal Ela é o direito da mulher Mas é como eu disse, galera Era os anos 60 Então era muito cobrado Por parte das mulheres A sociedade A sociedade cobrava muito Por parte das mulheres Para ser casada Essas coisas Então tinha muito disso Nos anos 60 Quarta polêmica O anime promove Garfo humano Vocês devem lembrar Daquela cena engraçada lá Que a Ania está tirando as medidas Para fazer sua roupa escolar E a costureira acaba levando ela E o Lord até Acaba soltando uma piadinha Dizendo que ela não vai se sequestrar Se ela colaborar Muita gente do Twitter surtou Com essa cena Com essa piada do Lloyd Dizendo que o anime Estava colocando tráfico humano Essas coisas Sendo que era uma piada Sem maldade A Ania estava lá Pensando que estava sendo sequestrada E o Lloyd só mandou uma piadinha Para ela se sentir bem Sendo que não estava acontecendo Nada disso de tráfico humano Nem nada Ela só estava tirando as medidas Sério Como alguém conseguiu ver Maldade nessa cena Como eu disse para vocês O anime foi bem polêmico Porque muita gente Estava descendo hate no anime Descendo pau nesse anime E como eu disse aos animistas do vídeo Me surpreendo O anime está tendo segunda temporada agora E não tem nenhuma polêmica Quinta e última polêmica Envolvendo o anime Spy Family Não há personagens de cores Nesse anime Como vocês devem saber muito bem Eu já disse aqui para vocês O anime se passa nos anos 60 E só demonstra personagens brancos No anime Spy Family Então como eu disse para vocês Eram nos anos 60 Estamos em 2022 Naquele tempo E cobravam muito a cor de pele Também E existia muito preconceito Naquele tempo Antes de existir a internet Essas coisas Eu acredito que vocês devem saber muito bem Que era muito normal Ter preconceito antigamente Essas coisas E o anime só mostrar Pessoas brancas Galera Só reflete um pouco O que acontecia naquele tempo Pessoas brancas Remamadas De terno E essas coisas Só estudar um pouco de história Que vocês vão entender muito bem É como eu disse galera Muita gente desceu o hate No anime Spy Family Sem levar em consideração O ano que o anime se passa O período que o anime se passa As crises que o anime Está enfrentando Como uma possível guerra Que pode acontecer A qualquer momento Então desceu o hate No anime Onde demonstra Uma família tradicional Branca Que se passa nos anos 60 Onde temos o maior espião do mundo Que busca Manter a paz no mundo Então achei até errado Descer esse hate Sem levar em consideração O período que o anime se passa Até porque é bem realista O que é refletido nesse anime Mas bom galera Chegamos a seguir mais um vídeo Aqui no canal Deixem um comentário Do que vocês acharam Dessas polêmicas Envolvendo esse anime Spy Family E se vocês ficaram chocados Com alguma polêmica Aqui do vídeo Ou com que a galera do Twitter Destacou desse anime A Spy Family E se vocês até concordam Ou discordam Com alguma coisa Que eu disse aqui no vídeo Ou com algum comentário Da galera do Twitter Que tentou cancelar Spy Family Bom Chegamos ao fim de mais um vídeo Aqui no canal Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você não está conhecendo Com o negócio Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E se você não está conhecendo Se inscreve aqui no canal É isso galera Valeu Tamo justo Até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri